Se Deus quiser, há de brilhar, de nova coroa sobre as nossas almas, que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. É tempo de vontade e sacrifício para a alma portuguesa que eu nascer, e em nossos corações o nobre ofício da história deste reino reescrever. Deus, pátria, rei, fidelidade, aquele que entre nós é o primeiro, Deus, pátria, rei, fidelidade, ao chefe natural e verdadeiro. Se Deus quiser, há de brilhar, de nova coroa sobre as nossas almas, que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. E a fé que nos uniu e que nos move, que levámos através do mundo inteiro, não nos falte num momento derradeiro, que a todos os portugueses nos comove. Juntemo-nos de novo sob a coroa do chefe da nossa casa real, ouvindo o alegre que é portoa, ontem, hoje e sempre Portugal. Se Deus quiser, há de brilhar, de nova coroa sobre as nossas almas, que a nossa pátria soube sempre honrar. Que a nossa pátria soube sempre honrar. No passado mergulhar fundo as raízes, no sangue antigo e nobre dos avós, da pátria que foi berço de países, que chamam Portugal da mesma voz. Juntemo-nos de novo sob a coroa do chefe da nossa casa real, ouvindo o alegre que é portoa, ontem, hoje e sempre Portugal. Se Deus quiser, há de brilhar, de nova coroa sobre as nossas almas, Se Deus quiser, há de brilhar, de nova coroa sobre as nossas almas, que a nossa pátria soube sempre honrar. Se Deus quiser, há de brilhar. Se Deus quiser, há de brilhar.